Dia Dia após dia Começo a encontrar Mais de mil maneiras de amar Aqui nessa cidade O pôr do sol e a paisagem Vem beijar o ar Doar felicidade Tudo azul Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Sem pecado E sem juízo Tudo azul Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Sem pecado E sem juízo E todo dia Livres Dois passarinhos Cantar Pra esse amor Super estar Sempre com tudo Tudo azul Adão e Eva Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Sem pecado Sem pecado E sem juízo E todo dia Livres Dois passarinhos Cantar Pra esse amor Super estar Sempre feliz Dia após dia Começo a encontrar Mais de mil maneiras De amar E o paraíso Aqui nessa cidade O pôr do sol E a paisagem Vem beijar Luar Doar felicidade O pôr do sol Tudo azul Tudo azul Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Sem pecado E sem juízo Tudo azul Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Tudo azul Sem pecado E sem juízo E todo dia Livres Dois passarinhos Carinhos Cantar Carinhos Pra esse amor Super estar Sempre com Sempre com tudo Tudo azul Adão e Eva Adão e Eva E o paraíso Tudo Tudo azul Sem pecado Sem pecado E sem juízo Sem pecado E todo dia Livres Dois passarinhos Cantar Cantar Pra esse amor Super estar Sempre feliz 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 Feliz